Roberto Mota, você acompanha em muitos assuntos sobre segurança aí no Rio de Janeiro, não é mesmo? Se a polícia não entra nos morros para combater o crime, os bandidos dominam a cidade e o estado do Rio de Janeiro já já. Quando entram muitas das vezes, as operações acabam resultando em mortes, dentre elas as de civis. Como resolver esse dilema mortal? Adriana, a realidade está diante dos nossos olhos. A gente precisa ter a coragem de descrever o que está acontecendo diante dos nossos olhos. O que está acontecendo é uma hegemonia das facções criminosas no Brasil. Esse fenômeno não é só do Rio de Janeiro, vamos lembrar as invasões armadas em várias cidades do interior de São Paulo e de outros estados. Cidades que foram sequestradas por facções armadas, exércitos paramilitares. Isso aconteceu várias vezes, moradores amarrados em cima de carros, amarrados não, colocados em cima de carros que andavam em alta velocidade. Esse fenômeno é muito mais visível no Rio de Janeiro. Só o município tem 1.440 favelas dominadas pelo narcotráfico. As operações nessas comunidades, as operações policiais estão suspensas desde junho de 2020. Aqui no Rio de Janeiro, você entrar numa rua errada é sentença de morte. Basta pesquisar aí na internet a quantidade de pessoas que foram assassinadas simplesmente porque entraram na rua errada. É contra isso que luta a polícia carioca. Não é mais uma questão de segurança pública. Agora passou a ser uma questão de segurança nacional. Basta a gente olhar as imagens de ontem. E no entanto, a gente vê vozes que insistem em ignorar a realidade, insistem em dizer que o problema da violência, que é um termo errado, a gente encontra, o que a gente está encontrando aqui é crime, crime organizado, que já está chegando no nível de insurreição armada. A única forma de combater isso é combatendo a impunidade que é a regra no Brasil. Todos esses criminosos envolvidos nessas ações já foram presos inúmeras vezes, desculpa, e foram soltos pela legislação do Brasil e pelo ativismo judicial. Essa é a única forma de salvar vidas. Bom, Amanda Klein, é uma discussão eterna, mas de novo tivemos uma operação no Rio de Janeiro. De que forma é possível discutir tudo isso? Olha, Tiago, eu estava fazendo exercício, enquanto o Malta falava, de olhar para as imagens. E eu fiquei imaginando que se a gente não tivesse nenhum tipo de legenda, nenhum tipo de GC, e a gente não soubesse onde aconteciam essas cenas, a gente poderia facilmente dizer que elas são cenas de guerra, de qualquer conflito armado em qualquer parte do mundo que esteja em guerra. É uma zona de guerra. Porque o que você vê aí são traficantes armados de um lado, a polícia armada de outro, e a população civil desarmada. E muitas vezes essa população, que é uma população honesta, trabalhadora, que sai todos os dias, pega um ônibus, passa horas no trânsito para chegar ao local de trabalho, carregando corpos, muitos com uma bandeira branca, um pano branco, assinando em sinal de paz. Então são os moradores dessas favelas carregando corpos, provavelmente de pessoas que eles conhecem, colocando em camburões. É ausência completa do Estado. É um Estado que só entra nessas zonas conflagradas, quando lhe interessa, e muitas vezes da pior maneira possível. Entre os 18 mortos de ontem, aliás, entre as quatro operações mais letais da história, três aconteceram nos últimos meses, em pouco mais de um ano no Rio de Janeiro, essa de ontem no Alemão deixou 18 mortos. Quando eu acordei, havia quatro mortos, depois aumentou para cinco. À noite eram 18. De repente, assim, são cenas de horror, são cenas de guerra. Entre esses mortos estava o cabo Bruno de Paulo, que o presidente Bolsonaro lembrou, quer dizer, uma pessoa casada com dois filhos autistas, uma coisa tenebrosa. E de outro lado, uma moradora que também não tinha nada a ver com isso, estava passando por ali dentro de um carro, a Letícia Salles, segundo testemunho de seu namorado, foi alvejada por policiais, apesar do carro ter parado num sinal de trânsito e não oferecer qualquer risco. Então, essas são as vítimas completamente inocentes dessa guerra. E eu não consigo imaginar que isso possa ser uma operação de inteligência, porque esse armamento pesado, e ontem a gente acompanhou cenas também de helicópteros da polícia, da PM, alvejados por disparos aí de uma bateria antiaérea, eu não consigo imaginar como é que isso entra no Morro Carioca. Porque isso entra por um porto ou entra pela fronteira. Então, será que essas operações de inteligência não devem se concentrar justamente aí, impedir que esse armamento pesado chegue às favelas, às comunidades do Rio de Janeiro, pelo porto ou por essas fronteiras porosas do Brasil, pela lavagem de dinheiro, que certamente acontece com esses traficantes que movimentam milhões de reais? É claro que o crime tem que ser combatido de uma forma dura, mas não a ponto de penalizar tanto a população. E a gente tem que questionar, sim, se entre quatro das operações mais letais da história, três aconteceram nos últimos 14 meses. Algo está muito errado em tudo isso. E dessas, além do Cabo e da Letícia Salles que morreram, tem outros 16 criminosos. E três desses, é lógico, é como a moradora disse aí, não existe pena de morte no Brasil. Então, obviamente, numa situação ideal, ninguém tinha que ter morrido, tinha que ter sido preso. Mas entre esses 16 mortos, três não tinham sequer passagem pela polícia, não tinham anotação criminal. Então, é bom a gente começar a questionar todos esses métodos, porque isso acontecer, a população passar por esse tipo de dor e desespero, as imagens das cenas que a gente viu ontem correndo nas redes sociais e nas televisões, olha, isso é algo chocante. Eu fico triste, eu não moro no Rio, mas eu sou carioca, eu nasci no Rio, tenho família no Rio, eu fico muito triste de ver isso. Olha, eu achei o comentário da Amanda excelente, ela levantou alguns pontos aqui, muito importantes. Primeiro, a Amanda falou, está escrito no vídeo, está gravado no vídeo, a população desarmada, exatamente isso, Amanda. Quando você entra numa favela, você tem os traficantes fortemente armados e a população desarmada, é refém dessa turma. Segundo ponto que a Amanda levantou muito importante, a ausência do Estado. É isso mesmo, Amanda. A ADPF 635, de junho de 2020, ela oficializou a ausência do Estado nessas comunidades. Essa ADPF suspendeu as operações policiais nas favelas enquanto durasse a pandemia e depois foi estendida indefinidamente. Você tirou a polícia, a polícia é o único braço do Estado que consegue chegar lá. Você está certíssima. A ADPF tirou o Estado de lá. Terceiro, olha, em relação à bandeira da paz, as bandeiras brancas ali nos corpos, eu sugiro uma visita a uma favela sem as câmeras de TV, sem ter jornalista, como eu já fiz algumas vezes. Vá a uma favela quando não tem imprensa e converse com o morador baixinho. Conheça a experiência dele diária de viver em um local dominado pelo narcotráfico. Não há lugar para a bandeira de paz nesse ambiente. Outro ponto excepcional que a Amanda fez aqui, também está gravado no vídeo. A maioria das armas que chega na mão desses traficantes, ou todas, pode-se dizer assim, vem do contrabando. A Amanda está certíssima. Essas armas não têm nada a ver com as armas que estão na mão dos cidadãos de bem. Vocês vão lembrar que a gente já teve essa discussão várias vezes aqui, né? Então, eu fico feliz que a Amanda entendeu o problema que a gente enfrenta. Essas armas realmente vêm do contrabando, esses fuzis, essas granadas. Esse contrabando tem que ser combatido, mas também as penas para o bandido que é preso com fuzil, com granada, têm que ser elevadas muito. Essas penas hoje no Brasil são ridículas. Por último, a Amanda, mais dois pontos. A Amanda fala sobre as operações mais letais nos últimos 14 meses. Certíssima. Por quê? Por que que isso está acontecendo nesses últimos meses? A DPF 635, de junho de 2020, ela permitiu que os bandidos, que os criminosos, os traficantes, acumulassem um enorme arsenal. E isso aumentou em muito a letalidade toda vez que a polícia tem que fazer uma operação. Por último, a única correção que eu vou fazer a Amanda nessa fala. Ela diz que não existe pena de morte no Brasil. Existe sim. A pena de morte só não vale para o criminoso. Mas se você tiver parado num assalto, num sinal com a sua família, um bandido resolver assaltar para tomar o seu celular, ele dá um tiro na sua cabeça sem a menor piedade. Há uns três ou quatro anos atrás, um casal de policiais de Santa Catarina estava em férias no Rio Grande do Norte. Para vocês verem, nada a ver com o Rio de Janeiro. Eles estavam num restaurante, foram identificados durante um assalto por bandidos. Quando os bandidos descobriram que se tratavam de policiais, mandaram que os dois se ajoelhassem e deram um tiro na cabeça de cada um. No Brasil, existe pena de morte sim. Ela só não vale para o bandido. 30 segundos a momento. Só para... Não, rapidamente. Mais um motivo, acho que você confundiu os dois temas. Quando eu falo que a população civil desarmada na favela, eu não estou defendendo o armamento de ninguém, tá? Muito menos seja em comunidade ou não. Outra coisa, mais um motivo para não armar a população. Esse exemplo que você deu dos policiais. A arma é instrumento muito mais de ataque do que de defesa. Quando os bandidos descobrem que seja policial, qualquer um da população esteja armado, normalmente essas pessoas são executadas, o que é péssimo. E essa coisa de ficar atribuindo a escalada da violência no Rio à DPF também não guarda sentido na realidade. O próprio Coronel Vicente deu aí na entrevista ao jornal ontem, à noite, na Jovem Pan, esse exemplo. Disse que não mudou tanto assim. Por quê? Porque essas operações continuam acontecendo com bastante frequência nos morros cariocas. O que o Supremo Tribunal Federal fez foi apenas exigir que essas ações sejam informadas e justificadas ao Ministério Público. Não quer dizer que elas tenham diminuído. Elas diminuíram nos primeiros três meses, logo após o Fachin ter baixado essa ordem, o Supremo ter baixado essa ordem, e as mortes diminuíram quando isso aconteceu. Depois as operações voltaram a acontecer com muito mais frequência. Se a gente olhar aqui nos registros, deve acontecer quase uma por dia, e muitas vezes terminam em mortes, terminam de forma grave, como aconteceu aí. Então isso não tem nada a ver. Atribuir escalada da violência ou armas nos morros cariocas à DPF do Supremo Tribunal Federal simplesmente não é verdade. E dois, isso não tem nada a ver com armar a população como instrumento de defesa ou política de segurança pública. Isso também seria temerário.